Falta, então é outro jogo, é outro campeonato, então é já começar a pensar nisso aí pra fazer um grande jogo agora. 2.600 metros, essa é a altitude do estádio El Campin, 300 metros a mais do que o Corinthians enfrentou quando jogou contra o Cobressal no deserto do Atacama. Por lá no Chile, o time suportou bem o desgaste. Nós jogamos lá contra o Cobressal, acredito que não atrapalhou a gente muito, acredito também que aqui não vai atrapalhar. Os corinthianos já sabem que pelo que mostrou em São Paulo, quando foi derrotado por apenas 1 a 0, o Santa Fé deverá ser um adversário muito difícil de ser batido, agora atuando em casa. Na área nós tivemos muita dificuldade ali nessa marcação deles, eles fazem uma marcação muito forte, é um time que tem um contra-ataque muito rápido, uma bola parada muito boa também, jogadores muito altos, então tem bastante qualidade. É verdade, né? É verdade, né?